Felipe, eu queria voltar um pouquinho no que você estava falando da renda fixa, que às vezes o que as instituições financeiras já retém isso. Isso vale para quem investe, por exemplo, em Tesouro Direto? Acontece no caso do Tesouro Direto? Vale, vale. Então, salvo as operações de renda variável em bolsa, o que a gente chama de renda fixa, e não é só renda fixa, você vai ter algumas operações de renda variável que também vão ter essa retenção. Se tiver um swap, um COE, título público do Tesouro, isso tudo você vai receber o valor já descontado do imposto. Então, você não tem que fazer essa parte da apuração, de preencher lá, de escrever quanto você operou, quanto você ganhou. Você vai colocar na declaração não só o que você pagou imposto, mas todos os seus investimentos. Aquilo vai ser uma fotografia da sua posição patrimonial no final do ano. Então, você vai até que na aba de bens e direitos colocar, eu tenho uma LCI de tanto. E acho que uma inovação que a Receita trouxe esse ano, que acho que eu gostei, foi melhorar um pouco a abinha de aplicações financeiras, que antes eram nove categorias, era bem fechada, abriu um pouco mais. Então, agora tem lá uma categoria que fala, títulos sujeitos à renda fixa. E dá exemplo, título público, CDB, títulos isentos. Ele está dando um pouquinho de exemplo. Ajuda o investidor a olhar para aquilo e ficar um pouco mais confortável. Ou mais inteligível. Conheço isso. Ajuda o investidor a olhar para aquilo e ficar um pouco mais confortável. Ajuda o investidor a olhar para aquilo e ficar um pouco mais confortável. Ajuda o investidor a olhar para aquilo e ficar um pouco mais confortável. A CIDADE NO BRASIL